Oi gente, tudo bem? Vamos falar de peeling químico. Vocês sabem que no dia 28 de julho eu fiz um peeling com ácido retinóico com a doutora Amanda Araújo aqui em Belo Horizonte e saí de lá com algumas recomendações de como fazer a minha rotina de cuidados nesse período pós-peeling. O que eu vou falar aqui não serve só para quem fez peeling em consultório, pode servir também para quem faz o uso contínuo de ácidos em casa, para quem usa um ácido retinóico, um ácido glicólico, qualquer ácido que tenha essa ação sensibilizante também pela ação esfoliativa. Os esfoliantes retiram a camada mais superficial da nossa pele e aí vai aparecendo aquela pele novinha. Isso é ótimo, né? Porque melhora vários aspectos da pele. Eu vou falar sobre essa questão toda, sobre essa ação do peeling quando eu fizer a resenha, que vou esperar 30 dias para poder gravar a resenha. Mas enfim, tudo isso que o peeling provoca acaba deixando a pele por um tempo mais sensibilizada. Então, exigem cuidados um pouco diferentes. Coisas menos agressivas, mais calmantes, que suavizam a pele, que dão uma sensação melhor de proteção. Então, eu vou mostrar os produtos que eu usei e vou mostrar por que eu escolhi usar esses produtos. E aí vocês vão entender direitinho e poder fazer suas escolhas. Quando eu saí do consultório, eu recebi algumas instruções da doutora Amanda. A primeira coisa é que eu interrompesse o tratamento que eu estava fazendo. Eu estava usando vitamina C, que pode ter uma ação irritante. Eu estava usando também um esfoliante químico, um clareador, né? Que tinha uma ação esfoliante também. Então, assim, era para interromper tudo, porque a partir de agora, eu estaria focando na hidratação e na proteção da minha pele. Então, a ideia era montar uma rotina minimalista, com poucos produtos, que fossem voltados para hidratação e proteção. E evitar qualquer ingrediente que tenha ação queratolítica, ação esfoliativa. Então, na verdade, eu já estava fazendo isso com o peeling, né? Então, você não precisa sobrecarregar a sua pele, que vai sensibilizar ainda mais. E sua pele, você nem vai dar conta, para falar a verdade, né? De usar mais ácidos durante esse tempo. Então, o foco realmente é esperar a pele se regenerar. Tem uma coisa muito importante que eu quero destacar. Essa ação de renovação da pele, de regeneração da pele, vai acontecer de qualquer forma. Não é porque você está usando esses produtos no pós-peeling, não. É exatamente pela ação do peeling que a sua pele vai se regenerar e você tem esse processo de renovação celular. O que esses produtos fazem é ajudar no conforto durante esse processo. Porque essa ação do peeling é mais forte, né? É mais agressiva. Então, quando você usa esse tipo de produto, você passa por esse momento de uma maneira mais confortável. Então, deixa eu mostrar aqui os produtos. Eu escolhi esses produtos, olha só, com alguns critérios. Limpeza suave, ação calmante, ação hidratante, de preferência, que ainda desse aquela camadinha, que formasse um filme com uma sensação protetora. Uma ação de regeneração e a proteção solar, que é assim, fundamental. Então, eu vou começar pela limpeza e vou mostrar aqui os produtos que eu escolhi. Olha aqui. Esse aqui é um shampoo Dove. Esse é o Hidratação Enriquecida. Ano passado, eu já fiz a resenha do Hidratação Sensível, que tá aqui no canal. Eu uso shampoo Dove infantil no rosto. Primeiro, gente, porque realmente são fórmulas super suaves. Eles fazem uma limpeza com zero agressão. E se você pensar, um shampoo infantil, um shampoo de bebê, ele também é feito pra limpeza da pele, né? Porque bebê quase não tem cabelo. Então, teve muita gente que me perguntou, nossa, shampoo de bebê na pele, pode? Gente, o shampoo de bebê, no bebê mesmo, ele limpa mais pele do que cabelo, né? Então, pode ficar tranquilo. E a formulação é uma formulação de limpeza mesmo. Só que sem agressão. Então, não tem problema, tá? Pode usar. Eu já usei o Hidratação Enriquecida, foi muito bom. E tô achando... Não, o Hidratação Sensível, né? Foi muito bom. E tô achando o Hidratação Enriquecida, a mesma coisa. Mesmo tipo de experiência. Quem quiser dar uma conferida na resenha, vai lá. Ela é do ano passado, ou talvez até de 2018, não lembro mais. Mas tá valendo, porque continuo achando as mesmas coisas, tá? Custa aí... Eu paguei R$13,00 nesse aqui com 400ml. Seguindo essa mesma linha, usei esse aqui, sabonete cremoso dermocalmante da Granado. Você encontra entre R$28,00 a R$30,00, sem promoção. Mas eu comprei na promoção por R$22,00, com 250ml. A única coisa que não me agrada nesse sabonete é o cheiro. Porque ele não tem adição de fragrância. Então, o cheiro que a gente sente é dos próprios ingredientes. E não é muito agradável, parece remédio. E o bebê não sabe disso, não reclama, né? O bebê já chora mesmo. Então, nunca nenhum bebê reclamou. Eles continuam fazendo desse jeito. Mas seja como for, é uma hidratação. É uma limpeza com hidratação mesmo. Muito gostoso na pele. E assim, me fez super bem durante esse tempo de sensibilidade. Outro produto que eu tive oportunidade de usar também nesse tempo. E ainda vou continuar usando. É esse gel de limpeza da linha Nutrel da Profuse. Ele vem com 100ml. Eu consegui comprar por R$30,00, R$29,90. E toda essa linha Nutrel, ela é voltada pra pele sensível mesmo. Tanto esse gel de limpeza, quanto o Balmy. E agora acabei de conhecer também o protetor labial, que eu tô testando esses dias. Então, essa linha toda é voltada pra pele seca, sensível. E nessas situações de uso de ácidos e pós peeling, essa linha toda é muito boa. Depois da limpeza, eu escolhi como principal produto desse meu período pós peeling, o Cicabio da Bioderma, que é um hidratante regenerador. O preço normal dele no mercado, com 40ml, é R$53,90. Acabei de ver promoções dele por aí, por R$40,00. É um excelente preço pra um produto como esse, tá? Ele é um hidratante. Tem essa ação calmante e regeneradora. E ele forma um filme bem confortável na pele. Ele tem ácido hialurônico, glicerina. E tem vários ingredientes aqui que promovem essa sensação de conforto mesmo, sabe? De... Como se fosse um reequilíbrio da pele. Olha aqui. Se você tem pele oleosa, eu já vou avisando o seguinte. Você vai ver que ele não tem um acabamento sequinho pra quem tem pele oleosa. Mas o que eu acho é o seguinte. A pessoa quando usa esse tipo de produto, ela não tá nessa situação de querer acabamento sequinho. Porque esse filme confortável faz parte da ação do produto. Da ação calmante. Da ação confortável mesmo. Então, não acho que um hidratante regenerador pós-peeling precise ser sequinho. Eu acho até que essa parte molhadinha é até mais gostosa. Porque a nossa pele já tá esturricada. Então, assim, colocar um acabamento mate. Colocar uma coisa muito leve. Sinceramente, eu nem ia querer, tá? Mas, seja como for, eu acho confortável. Não chega a ser melado, né? Eu acho bem confortável. E foi o principal produto na minha rotina. Porque eu usava de manhã e à noite. O protetor solar que eu escolhi pra esse tempo foi o Minessol Unify FPS80. Eu escolhi pelo alto FPS e também pelo acabamento. Eu vi que a Neostrata indica esse produto aqui pra pele mista ou normal. E eu acho que ele é bem por aí mesmo. Mista, normal, seca. Porque ele tem aquele acabamento hidratante. Não é um acabamento muito melado. Mas, assim, não é sequinho mesmo. Ele não tem essa proposta de ser seco. E nem de ser acabamento mate. Ele é um acabamento hidratante. Vai ter resenha também dele completa. Mas, só pra contar isso, eu acho que nesse período, a nossa pele não pede produtos muito sequinhos, muito matificantes. Então, quando é um produto mais molhadinho, a gente sente mais conforto. E essa camada também perceptível, esse filme sobre a pele, ele ainda dá uma sensação melhor de proteção. Principalmente no frio. Aqui em BH, em julho, agosto, começa um vento meio frio demais. E esse vento queima. E se você já tá com a pele sensível, a sensação é pior ainda. Chega da vermelhidão. Então, pra esse tempo foi muito bom. E um detalhe importantíssimo, hein, gente. Retoque no meio do dia, por favor, hein. Período de pós-peeling. E quem usa ácidos continuamente, não pode esquecer do retoque. Agora, quero contar uma coisa específica também sobre os lábios. A médica não passa o ácido nos seus lábios. Também não passa na sobrancelha, nem na área dos olhos. Porém, você pode perceber que a sua sobrancelha descasca, a minha descascou. Aqui, assim, também, você pode perceber que a descamação pode chegar até próximo aqui na área dos olhos. E a boca fica muito seca. Porque mesmo que o produto não seja passado por cima da boca, por cima da sobrancelha, a pele, ela é contínua aqui, né. A reação que você tem aqui, assim, acaba vindo pra vizinhança também. Então, realmente, a boca, os lábios estão muito, muito secos. Ainda estão. Tô direto com alguma coisa aqui bem espessa. Mas, durante o período de descamação, eu sentia os lábios até ardendo. E esse cantinho aqui, ó, merece uma atenção especial. Então, se você tiver produtos mais grossinhos pra proteger essa área aqui, é melhor. Porque é muito comum rachar. Quero contar pra vocês o que aconteceu com o Carmed. Vocês sabem que é um produto que eu gosto muito. Gosto porque é barato e tem uma ação muito eficiente na hidratação dos lábios. E uso bastante. Acontece que ele tem mentol. E quando o meu lábio tava sensibilizado, eu fui passar ele. Gente, não conseguia. Ardeu demais. Então, não pude usar o Carmed durante esse tempo. Mas aí, eu fazia assim. Eu usava qualquer hidratante durante o dia todo. E o que eu mais gostava era esse aqui, ó. Isso aqui, na verdade, não é um hidratante labial. Ele é um produto multifuncional. E um dos usos é esse. Você pode usar nos lábios pra ter essa ação protetora. É a geleia de vaselina Vazenol. Ela é 100% petrolato. Ela é a matéria-prima desse produto aqui, inclusive, né? Porque tem petrolato no Carmed. Deixa eu ver aqui. Tenho quase certeza que tem. Tem. Tem petrolato. Você vê que é bem característico mesmo essa pomadinha. Vou aproximar pra vocês verem. Aqui, olha. Ele é sólido, tá vendo? Transparente. E é uma pomadinha mesmo. E quando você usa nos lábios, ele forma uma camada grossa. E protege muito. Então, fica uma solução bem econômica. Porque isso aqui você compra por 20, 21 reais. Vem 100 gramas. Rende. Rende demais. E como você tem que passar toda hora, né? Então, isso é ótimo. Porque você não gasta muito. E tem uma ação protetora super eficiente. Mas, você pode escolher usar o que você tiver, tá? Tô dando essa dica aqui. Porque realmente isso é uma... É uma camada bem grossa. Bem forte, né? E por um preço muito bom. Agora, a rotina noturna. A rotina noturna é a mais simples de todas. Porque é limpeza. E eu escolhi limpar com cleansing oil. Porque como eu tava de protetor e ainda passei a segunda camada. Então, pra evitar de ficar esfregando muito a pele com esses sabonetes de ação mais suave. Eles também retiram protetor, tá, gente? Mas, eu acho que o cleansing oil é mais suave ainda. Você faz uma massagem, o óleo desliza na pele. Então, eu usei cleansing oil da Biore. Tanto roxinho quanto rosa. Usei a versão embalme que a Tamiris Nascimento mandou pra mim. A The Body Shop, né? Que é o preferido dela. E eu usei bastante também pra retirada de protetor solar. E aí, depois vinha novamente com o Cicabio. E depois ainda finalizava com o óleozinho da Happy Beauty. Por quê? Como eu fiquei sem usar a vitamina C, que é potencialmente irritante, né? Então, eu resolvi usar este produto aqui como antioxidante. Ele tem alguns ingredientes antioxidantes, olha. Ele tem extrato de açaí, semente de babassu e vitamina E e óleo de coco. Então, ele é um óleozinho bem tranquilinho. E eu abusei mesmo na quantidade. Cinco a seis gotas. Eu passo assim na mão e depois dou carimbadas no rosto. Então, eu fico bem besuntada mesmo. Isso é bom porque trazia aquela sensação gostosa de um óleozinho. Isso na pele esturricada é muito gostoso. Já tinha uma ação antioxidante e aí eu dormia com ele. Que aí de manhã minha pele acordava super gostosa. Então, minha rotina noturna é basicamente essa. Limpeza, aí depois é a hidratação com Cicabio e um reforço de hidratação com esse óleo aqui da Happy Beauty. Esse óleo da Happy Beauty, no site atualmente está R$ 78,90. Tem um cupom de desconto que eles têm parceria comigo, que é o LUVILELA10. Então, é só ir na loja happybeauty.com.br e colocar o cupom de desconto LUVILELA10, que dá 10% de desconto. Gente, essa foi a minha rotina. Foi o que eu fiz durante... até a semana passada. Então, eu fiz o peeling dia 28. E na quinta-feira da semana passada é que eu fui liberada pra voltar aos poucos com a minha rotina, tá? Então, o que eu queria mostrar foram as minhas escolhas mesmo. E baseado em que eu escolhi esses produtos. Mas eu ainda pretendo fazer um vídeo aqui no canal, em breve, porque eu já tô selecionando aqui, um vídeo com sugestões de hidratantes regeneradores. Esse tipo de hidratante igual ao Cicabio, que pode acompanhar o uso de ácidos. E pode também ser usado nesse período pós-peeling, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Se ainda tiver alguma dúvida por que eu escolhi o produto tal, se pode usar o produto X ou Y, vai deixando aqui embaixo que aí a gente vai conversando. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e até o próximo vídeo.